Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o Restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tele-entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Confira a agenda deste final de semana em TAPES. Nesta sexta-feira, a Planet Dance promove social com DJ Sandrinho, DJ Kevin, DJ Léo e DJ Gui. Damas liberadas até as duas da manhã e eles apenas R$10 até a uma da manhã. No sábado, no sindicato, o bailão será por conta da banda Portal do Som de São Lourenço do Sul. Mulheres pagam R$10 e os homens apenas R$15. No Parador Pub tem a noite irlandesa com Adriano Pinzon. O covert é somente R$8. E fique ligado, as primeiras 15 pessoas que chegarem usando roupa verde ganham um show verde gratuito. E na Planet Dance, a social continua com DJs residentes agitando a galera com grandes sucessos do momento. Se você tem algum evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone 519-9930-3734. Agenda é gratuita. Tchau, tchau.